Bom dia pessoal, está preparado aí para ver muita flor bonita? Então vem comigo aí, eu vou mostrar rapidinho aqui para não ficar longo o vídeo Gente, nós temos muitas plantas que estão no site, tá? Que não dá para mostrar aqui, vou começar com essa cateleia vermelha, tá joia? Essa ela é novidade aqui no orquidário Essa outra aqui também, ó, tatarau É novidade aqui no orquidário, é uma planta de extrema beleza Muito cheirosa, aromática, linda a orquídea Tem muita novidade na loja virtual, viu gente? Está na descrição do vídeo aqui Bealara, alba, né? Todos aí conhecem, que é uma planta bonita Agora aqui os falenópsis também Todos aí já sabem, né? Da fama da falenópsis Aqui nós temos vários falenópsis de cores exóticas Agora olha gente, esse odontogloss laranja, que coisa fantástica A cor muito bonita E por falar de amarelo Olha a Milton aí, ó Cara de coruja, amarelo Amarelinha, muito bonita Zigopétalum Está muito show o zigopétalum Zigopétalum caranguejo Lá no fundo tem um zigocalis Começando a dar o ar da graça Deixa eu passar aqui rapidinho Repara a câmera mexendo demais, não gente Chocolate tem de penca, viu? Nós temos muitos chocolates Temos aí uma espécie de wilsonara abrindo Muito bonita Olha aí, ó Wilsonara Agora gente, essa planta aqui é muito bonita, viu? Rodricidium Olha aí Cruzamento da rodriguesa com cidium Rodricidium Temos várias Está na loja virtual Passa lá que vocês vão ver muita coisa diferente Agora, deixa eu correr aqui Ah Durigan Crater Vendo? Esse vídeo aqui, gente É mais para aquelas pessoas que querem ver as flores bonitas Para aquelas pessoas que gostam aí De estar acompanhando esses vídeos nossos aqui da Especial Orquídeas Por conta das florações lindas, exuberantes e exóticas que eu mostro aqui Aproveitando a oportunidade, pedindo aqui para aqueles que não são inscritos e estão entrando agora no canal Eu sou o Rony Lacerda da Especial Orquídeas Se inscreva aqui no nosso canal Deixe um like, compartilhe no mundo orquidófilo aí E ative o sininho, gente Vamos lá então Mini Falenopsis Várias tonalidades Para quem é de BH e região e quer passar aí A gente está cheio aí Para essa semana que vai entrar aí Vai ter muita coisa bonita Quem quiser vir nos visitar A oportunidade está aí Miltonias Quando eu estou viajando, gente Fica difícil De me encontrar aqui, entendeu? Muitas pessoas às vezes vêm sem avisar Chega aqui e é surpreendido E acabam não me achando aqui Isso é desagradável, né? A pessoa tem que voltar Sem ser atendido Então por esse motivo é bom entrar em contato antes de vir Marcar, agendar com a gente aí Olha aí pessoal Esta daí que é As Denfal, né? Eu até fiz um vídeo ontem falando sobre o Denfal da Folha Vermelha São lindas Essas Denfal aqui Elas estão De R$20,00 De pote menor, né? Pote pequeno Agora aqui esses Dendrobios Dendrobios de R$25,00 Miltonias, gente Olha que linda Miltonias aí Que eu estou vendendo aqui Por R$35,00 Mini Falenopsis R$30,00 Essas estão muito bonitas Com vegetal muito legal Dendrobios de R$10,00 Tem vários Dendrobios, gente Num preço fantástico Essas estão no tubete São plantas pequenas Mas que elas se recuperam No passar do tempo Está vendo? Por que, gente? Essa daqui que veio a floração Porque aqui Vocês veem assim Ela está toda peladinha Sem folha Mas ela está cheia de nutriente Aqui armazenada Ela vai cair Vai perder toda a folhagem E ela vai sustentar As outras plantas novas Que vão vir por aí Floração para o ano que vem Vai ser nessas aqui Essas Que vão começar a formar Daqui para frente Dendrobios de R$10,00 Vai aí essa dica Que eu estou dando Agora que a tatante, gente Que eu tenho aqui R$50,00 São plantas De vegetal Extremamente Entorceradas Olha aí Olha o tamanho da planta Está até apertado Aqui dentro do plástico Que é proteção Então R$50,00 Plantas raras, gente Temos muitas Está no chão aí A gente ainda não Conseguiu finalizar aqui A obra lá em cima Do orquidário Mas já está quase Está quase Olha, gente Esse tipo de oncídio aqui Está de R$20,00 Olha aí O vegetal deles Estão em vasos pequenos Umas Eu vou passar Para o Para o leque Olha que planta linda Essa planta aqui, gente Ela parece muito A Leopold Dark Prince Lembra, né? Só que a Dark Ela tem Ela é mais escura Um pouco Essa daqui É a Leopold Condurigan E Olha aí A chuva de prata Planta que nós temos Aqui por R$30,00 Entendeu? Aqui, gente Olha, esse tanto de floração Porque tem muitas juntas Umas as outras, tá? Não é um Um ácido só, não A muda é essa Com vários Várias ácidos florais Juntas aí Porque estão Amarradas Agora Parem aí Para ver Essa raridade, gente Olha aqui Um Cleia Um Cleia Uma planta importada De extrema beleza Deixa eu pegar Essa daqui Olha que linda, gente Ela lembra aí, né? Família das Angrecos Vandas Lembra essa família Uma planta extremamente linda E extremamente rara Nós vamos falar dessa planta No decorrer dos vídeos aí Agora parem aí Para ver É muito cheirosa a planta Olha aí É muito cheirosa De tanto cheiro Ela vai até passar Para vocês aí Olha aí, ó Essa é uma outra Classificação De Oncidium Bailarina Estão lindas Eu tenho Classificações dela aqui Aquela de 20 Que eu mostrei Está no chão Essa daqui Está por 30 reais E tenho Estas outras aqui Que é de 25 Olha aí, ó 25 ao pote Vendo? Dendrobium, gente De 15 reais Olha o montão Aqui tem de 10 Tem de 15 Tem de 20 E de 25 São os preços De Dendrobium Olha que bonitinho Esse aqui 15 reais, gente Está baratinho demais Olha Isso aqui em feira É 25 reais Uma planta dessa Estou vendendo para vocês Por 15 aqui Está joia? Bem baratinho mesmo Já essas brancas aqui Elas estão Por 20 reais A branca é um pouco menor Já é outro produtor Essa está por 20 Olha aí que lindo Comanara Red Comanara Red Agora Mais Dendrobium Agora para aí Para vocês verem O tamanho dessa planta, gente Olha o tamanho Dessa orquídea Gigante Gigante mesmo Olha o tamanho Da minha mão Perto dela Isso aqui, galera É uma Miriam Suzuki Red Temos aqui Disponível Na loja virtual Também Lindona Essa Gisele Bündchen Aqui também Está fantástica Olha que tom Maravilhoso Tom maravilhoso Olha aqui A Shine Bronze Ou Egiptia Queen Ela se confundem As tonalidades São muito parecidas Temos aqui Por 50 reais Também Lembrando Gente Que a Miriam A Miriam Red É 70 Essa gigante Aqui 70 reais Uma planta aromática Cheirosa Já a Gisele É 50 Aqui 50 Agora Parem Nessa planta Que é linda Muito bonita Isso aqui Gente É um cruzamento De Leopold Com Chileriana Novidade Aqui na Especial Orquídeas Primeira vez Que eu consigo Essa planta Para estar vendendo Aqui Já vendi Em feira Viu Olha aí Leopold Com Chileriana Extremamente Linda A planta O cheiro Aqui Hoje está divino Está cheiroso Olha aí As catilés De 50 Só Planta bonita Salmão Salmão Olha aí Mais Lá no fundo Muitas plantas Dos botões Olha essa Aqui Gente São dendróbios De 10 reais Bem bonitinho Então Deixa eu passar aqui Falenópsis Eu queria mostrar Fora do plástico Gente Mas não deu tempo Ainda não Mas No decorrer da semana Eu vou fazendo Vários vídeos aí Temos vários Falenópsis Coloridos A 35 reais A unidade Aproveita aí As plantas Têm aumentado Bastante Gente Eu tenho mantido Aqui A gente Está mantendo Os nossos preços Para não Atrapalhar O mercado Vejam Agora Essa aqui Que também É uma outra Classificação E também Por 35 reais Agora Quero mostrar Essa princesa Aqui gente Que é Laelia Purpurata Olha que show Essa planta Essa é a tipo Só que ela saiu Com um pequeno flameado Aqui gente E ela é estriata Também Ela tem os seus risquinhos Estriata Esses risquinhos Que ela tem Temos 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 Essa semi Alba Aqui Também Que está Muito Bonita Todas Aromáticas Cheirosas De extrema Beleza E com aroma Muito Bom Essas Que são As Catleias Laelia Purpurata Agora vamos Nessa pão de açúcar Aqui gente Todas elas Estão na loja Virtual Vai estar Na descrição Do vídeo Para vocês Entrar lá No link E ver as novidades Do nosso site Se quiser adquirir Também alguma princesa Dessa Passando aqui Para mostrar Esse outro tipo De mini Falenopsis A branca Só tem uma unidade Viu Se alguém Lá não está especificando Cores não A muda é essa Tem outras Que tem as mudas Menores Ó Algumas estão Com duas hastes Outras não Várias Miltônias Agora aqui gente Temos a Durigan Gemini Olha o tamanho Da floração Dessa orquídea Pinta algada E tem um aroma Suave Um aroma Bem pequeno Bem bem Fraquinho Mas é uma planta De extrema beleza Muito bonita Ó Fantástica né Tem algumas plantas Gente Que vem com florações É Em abundância Por exemplo Essa aqui É uma muda Que está com Três Flores Já esta outra É uma muda Também Com uma outra Mas com uma flor Isso Isso não está no controle De ninguém É genético Não tem como explicar Não tem como você prever Qual vai vir com muitas flores E qual que vai vir com poucas É E também acontece De ser característico De algumas catleias Dá De três a quatro Cinco flores Por haste Tem catleias Que é assim Que é característico Delas Né Por exemplo A Miriam A Miriam Suzuki Red É Eu até prefiro Quando ela dá uma flor Porque aí ela Destaca mais Porque elas são tão grandes Que quando ela dá De duas a três flores Uma atrapalha a beleza Da outra Que fica Um pouco torta Né Então virando aqui Para mostrar mais Orquídeas Dendróbios De dez reais Está aí no tubete Ó Oncídio Pacífico São Ais Rosé Lindo né Gente Miltácia Xelope As mudas estão Assim Extremamente Fantástico Olha essa aqui Nem todas as mudas Estão assim Viu gente Tem plantas Que são menores Tá Ó A de trás Vamos ver a de trás Está bonita Mas já não está Igual a primeira Né Isso aqui Coisas também Que não está No nosso controle Chegamos lá Para comprar Nos nossos produtores É Geralmente As caixas Já estão separadas Então a gente Pega aquilo Que está disponível Agora gente Essa orquídea Que é Muito exótica E bonita Minha mãe Apelidou a Sofijo De abelha É a Dragomeara Tem a Da Gameara Que muitos Chamam de Muitos chamam Ela de Bealara Da Gameara Parece muito Mas tem uma Diferença As pétulas São mais finas Sepa Também mais fina Essa aqui é Dragomeara Mesmo Tá Então Ela tem Ela tem A folhagem Um pouco Assim É Um pouco Torta Né E isso A face É um pouco Diferente Da Da Gameara Que é uma espécie De Bealara Agora gente Para aí Para conhecer Esse tipo De Oncídio Que é O esfacelato Muito bonito Né Muito bonito As orquídeas Dispença Comentário Gente São Assim De beleza Fantástica Olha Que chique Isso aqui Gente Ó Os falabarba De velho E é Muito bonito Né Agora Olha Essas mini Catleia Bonitinha Tá disponível No site Também 35 reais Viu Eu não falei Preço De todas As plantas Não Para o vídeo Ficar É Mais rápido Já estou Fechando ele Senão fica Muito longo Agora gente Olha o tamanho Dessa vanda Olha o tamanho Da floração Dela Uma cor Muito exótica E diferente De todas As que eu já vendi Não é Sensacionalismo Para o vídeo Não Viu gente Eu nunca vi Uma vanda Nessa tonalidade Nunca vi Se alguém Tem aí Eu Falo Valoriza Porque É para pouco Se você conseguir Uma vanda Com a tonalidade Diferente Dessa É um tom Clarinho E tal Não tem assim Aquela tonalidade Estatalada Como diz Cheguei Mas é uma planta Bonita E gigante Gente Uma vanda Dessa Ela tem Muito mais De 10 anos De vida Viu Tem uns 12 a 15 Anos de vida Porque ela é Muito grande Olha o tamanho Da raiz Essa planta Deve ter Um metro e pouquinho Um metro e vinte Um metro e trinta De comprimento Agora eu não canso De olhar Para essas plantas Viu gente Essas laelia purpurata Vieram Extremamente Fantásticas Veja no fundo Do labelo Dessa planta Como ela é bonita E o tanto Que ela é bonita É o tanto Que elas são Aromáticas Cheirosas Extremamente Fantásticas Essas plantas Agora Ah Um sídium Vulcano Olha aí Que bonitinho Agora Para fechar O vídeo Gente Eu quero mostrar Esse catacétum Aqui Esse aqui É um cruzamento Viu Cruzamento De catacétum Cernum Com Fimbriato Deixa eu passar O olho aqui Para ver se eu não Esqueci de nada É E no decorrer Da semana Tem chocolate Aí né Concilio Cherry Baby No decorrer Da semana Gente Nós vamos Mostrar aí Várias coisas Ah Olha aqui Que bonitinho Gente Tá vendo Isso aqui São falenópsias Mini falenópsias Para você pendurar Assim Tá vendo Como ela está Aqui Olha que legal Você pode Ó Ela tem um imã Tá vendo O preço dessa planta Gente É 35 reais Ela encarece muito Por conta desse sistema De imã Né É Então Ela é 35 reais É o preço da grande Mas vale a pena Porque É diferente Né É bem interessante Olha Você pode pegar Várias E pendurar Fica bem legal Essa não tava Eu tava esquecendo Dela Então Eu tenho só Seis unidades Dessa planta Aqui Foi o que eu encontrei Beleza Eu acho Que já deu Ah Tem uma planta Novidade Aqui ó E aproveitando Gente A loja Tá muito cheia Passem lá Pra vocês Conhecerem Principalmente Essa aqui Que eu tô mostrando Plantas bonitas Viu Pra que vocês Tenham aí A oportunidade De adquirir Coisas Super diferentes É E complementar Aí a sua coleção De Orquídeas Pessoal Espero que vocês Tenham adorado Aí esse vídeo Tá muito chique Com muitas flores Bonitas No decorrer Da semana Vamos mostrar Várias orquídeas Quero falar Coisas curiosas Dicas de cultivo Várias plantas Exóticas Muito exóticas Tem muita planta Aqui que eu vou ter Que mostrar A foto dela No vídeo Porque Se eu mostrar Sua muda Não adianta Tem muita planta Lá em cima No orquidário de cima Então Fiquem ligados Aí pros próximos vídeos Grande abraço Pra todos Valeu